No final não tá valendo Poderia ficar aqui meia hora Trinta minutos, sei lá, falando, falando, falando Ia ficar todo mundo bagulho aí por cima da vida Não tem atenção Beijo Beijo O que acontece? Eu vou ficar na exposição do meu sobrinho Que agora inventou o negócio de escola de samba Pai, eu sou baixinho, bacana Meio! Esse negócio de escola de samba é quase a boa de uma É um negócio que vai, você sabe? Do lado de cá Olha, mas só tinha branco, europeu, é cada europeu, é cada branco e olha Aí me pega, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me chapa barata Outro lado, era a bateria Pense no navio negueiro Era cada briga, era cada um, era cada um, era cada um, era cada um, era cada um Era cada um, era cada um, era cada um, era assim Tô madrinha E esse trabalho de escola de samba é bom porque é bom Estou eu lá, música indígena, que não tem música O que é que é baiana tem O que é que é baiana tem O que é que é baiana tem Segura embaixo Ah! Aqui meu nome é o presidente de uma escola O presidente me olhou assim Foi eu mesmo, foi eu mesmo, foi eu mesmo que eu olhei Olha esse jogo de hoje, sacanagem com minha cara Sabe que eu sou baiana, sabe que eu sou da Bahia A gente sabe que eu fosse ter uma areia, uma compota Olha que eu sou da Bahia Olha que eu sou da Bahia Ele queria me botar de busa De rainha De poderosa Viviana era o outro Não dava pra ela não, minha filha Olha É um investimento Não dava pra ela não O que aconteceu? O que aconteceu? No meio daquela coisa toda Daquela faz, daquele vent Daquele vent Daquele vent Daquele vent Olha como a senhora Fale com a fungana Que cigarro A fungana é o meu destino Taragatum Tá fora, moica Que eu sou E eu saí dando Saí dando, saí dando Saí me distribuindo O número do meu telefone, é claro Vai que me chama, me dá faxina É isso E se ele deu, que deu, que deu Que tá dando E eu vou dar uma aplaudição E agora eu vou ser raiva Eu adoro pra vocês Não cheira o YouTube, tá? Inscreva-se no canal do seu chapéu Aquele cheiro A você me pede